Já sentiu o gostinho incomparável de emagrecer com saúde, reduzir medidas, ficar com aquela cinturinha agora para o verão, todo mundo quer provar dessa delícia, né? E a Orgânica oferece essa oportunidade para a gente agora com dois lançamentos que ajudam, potencializam a nossa perda de gordura, redução de medidas, tudo isso, Ananda? Exatamente, tanto o gasto calórico quanto a redução dessas medidas dessas regiões que tem mais gordura localizada. Então, esses dois mix, eles trabalham em conjunto para ter esse resultado com maior agilidade. Então, um é termogênico e o outro é um redutor de medidas? Exatamente. E como é que funciona? Como a gente deve tomar para ter o melhor resultado no menor tempo que a gente tem pressa? Sim, agora, afinal do ano, todo mundo tem pressa, né? O mix termogênico é indicado antes da atividade física para potencializar esse gasto calórico, né? Que a atividade física já promove. E o mix redutor de medidas pode ser tomado duas vezes ao dia, que ele vai agir diretamente nessas células de gordura. Você falou um ponto importante aí, Ananda. Atividade física é indispensável, hein? Para quem quer ter saúde e redução de medidas, um corpo bacana. Tem que associar tudo isso aqui com dieta e atividade física, porque só isso aqui não vai resolver. Exatamente. Associado, o resultado é muito melhor e com muito mais agilidade e muito mais rapidez. Então pode mandar agora o seu WhatsApp 981-940014. Você recebe aí no seu endereço sem precisar pagar taxa de entrega. orgânica, manipulação e homeopatia. E aí, menina, me conta qual vai ser o seu estilo nesse fim de ano, hein? Eu já quero te contar que se for estilo clássico, você vai estar bem vestida, moderna, feminina. Essa é a pegada dessa nova coleção da loja, né, auxiliado? Sim, a roupa tá maravilhosa. Muita novidade da primavera-verão. Muita roupa diferente mesmo. Vale a pena visitar estilo clássico. São looks lindos para vários estilos de mulheres, porque aqui a numeração também é variável. Sim, sim, tem a numeração do 38 até o 64. E se o seu estilo é pagar menos para poder ter mais, a estilo clássico também atende você com aquele desconto especial para quem fala que viu no shopping da cidade. Parcelamos em quatro vezes e damos desconto de 15% no parcelado. Aí, ó, então você pode ter roupa nova, hein, nesse fim de ano. E vindo até a loja, você conta com um estacionamento próprio aqui no fundo da loja. Endereço é Rua Barão do Rio Branco, 1618 e tem o telefone fixo. 3306-6555. Acerte no seu estilo. Escolha a estilo clássico. Cinto de segurança automotivo. Obrigatório o uso e a manutenção. Será que você está realmente seguro com o cinto de segurança aí do seu carro? Veja agora situações que exigem a sua atenção. Cinta desfiada. Esse tipo de desgaste pode comprometer a eficácia do cinto de segurança. Dependendo da força do impacto da batida, ele pode simplesmente não aguentar e romper de vez. Eu, hein? Fivela que não encaixa direito. Sabe quando a gente sai do carro e fecha a fivela do cinto para fora? Isso às vezes pode amassar a fivela e fazer com que ela não se encaixe mais perfeitamente. E aí o cinto não vai funcionar. Para fazer o teste na sua, na hora que você afivelar, dá um tranquinho para conferir. Outra coisa é verificar o retrator depois de soltar o cinto. Se ele demorar para voltar ou não voltar, é sinal que ele precisa ser trocado. Se o seu carro já passou por algum acidente forte ou algum tipo de enchente, é recomendada a troca de todas as peças do cinto de segurança. Mesmo que tudo pareça estar perfeito. Tudo isso causa um desgaste grande em várias partes do carro. E em um próximo acidente, o cinto pode não resistir. Aqui na Salportas, eles fazem manutenção de cintos de segurança. E para sua segurança completa e conforto ao dirigir, eles ainda têm vários outros serviços e acessórios automotivos. Várias peças de reposição para todas as marcas e modelos de automóveis. Além de venda e manutenção de pinos de porta, fechaduras, borrachas, vidro e trava elétrica. Aliás, aqui eles fazem até em vidros blindados, hein? Você viu que estão falando da loja Michelle Hoffman? Ai, eu gosto bastante daqui porque eu acho uma loja super democrática, né? Você encontra os modelos do P até o GG. Adoro, né? Os modelos são super modernos. Meu estilo, que eu gosto mesmo. Confortáveis, a qualidade é boa, o preço maravilhoso. Eu fico seguindo lá no Instagram. A gente vem, experimenta, tá tudo pronto. Aqui tudo é maravilhoso. Eu encontro tudo que eu preciso. Tenho o meu tamanho, tem tamanhos menores, modelos maravilhosos. A Michelle tem um gosto maravilhoso. O atendimento das meninas aqui é maravilhoso. Tudo muito bom aqui. Depois disso, imaginem o que vão falar de você quando te virem usando Michelle Hoffman. Quem escolhe esta loja, escolhe além de roupas da moda. Escolhe fazer um bom negócio. Muita variedade com preços acessíveis. Tem peças a partir de R$ 39,99 e acessórios a partir de R$ 29,99. E ainda, atendimento personalizado, seja presencial ou online. Michelle Hoffman, porque chique é se vestir com inteligência. E aí, tá sol aí? É, aqui no Mato Grosso do Sul, quase todos os dias a gente tem muito sol. Então, eu te pergunto, por que pagar aquele absurdo na conta de energia elétrica, hein? Vamos aproveitar a energia solar e poupar a natureza além do nosso bolso. Aqui na Monte Líbano Tecnologia, você pode fazer aquele projeto para aproveitar a energia do sol e economizar na conta de luz com equipe especializada. Oscar é um dos engenheiros que trabalha aqui na Monte Líbano Tecnologia fazendo esses projetos, porque vocês fazem tudo, né, Oscar? Desde o projeto até a instalação, todo o processo. Sim, projeto, homologação junto à concessionária, venda dos equipamentos, instalação dos equipamentos e depois as manutenções futuras, para o equipamento continuar funcionando por bastante tempo. E dá para fazer esse sistema de energia solar em residências, empresas, até em fazendas? Sim, residências, empresas, comércio, indústria, rural, sempre dá para a gente dar um jeito. E o diferencial, Oscar, aqui da Monte Líbano Tecnologia, como eu mencionei, é essa equipe especializada. Você é engenheiro formado, tem outras pessoas formadas também. Qual é a vantagem disso? Porque eu imagino que seja bem importante ter pessoas que entendem o assunto para fazer esse trabalho. Sim, o sistema é mais complexo do que parece. Então, ter um corpo profissional bem capacitado vai impedir muitos problemas que você pode ter agora, durante a instalação e no futuro. É, a gente vê por aí já muitos problemas acontecendo em relação a isso, mas aqui na Monte Líbano Tecnologia, você pode ficar tranquilo. E a economia, Oscar, é muito significativa. A pessoa para de pagar aquela conta de luz para pagar o financiamento, porque dá para financiar, né? E aí a pessoa nem sente que está pagando já um processo desse que vai economizar muito para o resto da vida. Sim, o financiamento, usualmente, a gente tem 90 dias de carência, em que o sistema é entregue em 60 dias ou menos. Então, quando começa a pagar o financiamento, já não há mais o custo da conta de luz. Maravilhoso! E como é que a gente faz para entrar em contato, pedir um orçamento aí sem compromisso, ou até conversar mais para entender melhor sobre esse assunto? O WhatsApp é o 99912 1540. Ou nós estamos aqui, na Rua da Liberdade, 1054. Energia solar, aqui, ó, na Monte Líbano Tecnologia. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer com os cabelos? Todas nós temos esse dia, né? E hoje eu vim perguntar para a profissional, para a cabeleireira Eli, o que a gente pode fazer, Eli? Mas em casa, aquele dia que a gente não tem tempo de vir ao salão e precisa dar uma arrumada no cabelo. Já que você é craque nos penteados, você ensina alguma coisa fácil que a gente consiga fazer em casa mesmo? Com certeza, Yara. Vamos comigo que eu vou te ensinar a dar um truquezinho no cabelo que você vai sair maravilhosa para a sua festa. Então vamos lá! Yara, você começa erguendo, separando a parte de cima. Aí você pega um pente, iriça ele dando um volumezinho no seu cabelo. Aí depois de dar o volume, você pode deixar ele soltinho. Aí você pega na frente uma mecha, aí você torce ela como se você estivesse enrolando o seu cabelo normal. E prende do outro lado para segurar o seu cabelo que estava iliçadinho, que estava altinho, que é o seu moicã. Aí você prende ele e do outro lado você vem fazendo a mesma coisa. Torcendo, pega outra mecha torcendo e prende do outro lado. Aí você pega um acessório e coloca no seu cabelo para dar uma escondida, uma disfarçada no grampo. Aí agora você vai pegar a sua franja e você vai modelar ela do jeito que você mais gosta de usar ela. Aí você modela e divide ela jogando um pouco para um lado e um pouco para o outro. Está aí o seu penteado. Maravilhosa. Gente, deu certo. Olha aí, ó. Ficou ótimo, hein, Eli? Obrigada pela sua dica. Foi um ótimo quebra galho, mas nada se compara a vir ao salão, fazer aquela escova profissional, principalmente a torcida que eu amo, que é a especialidade da Eli. Eli, já que eu estou aqui, vamos aproveitar e fazer também o cabelo lavar, hidratar, escovar? Com certeza, Eada. Bora comigo. Então vamos. Eli, como sempre, você arrasou. Eu amo essa escova torcida, me empolguei, até cortei o cabelo. E Eli, eu imagino que quem esteja assistindo já está com vontade também de vir, dar aquele trato no visual e você sempre consegue fazer uma promoção especial para as nossas telespectadoras. Quero saber qual vai ser a promoção de hoje. Esse mês de novembro eu preparei um mega desconto, Yara. Toda cliente que vir escovar o cabelo, ela vai ganhar o tratamento o mês inteiro. Então seria a quarta do tratamento. Olha, o tratamento, aquele com os produtos bons que você tem aqui. Sim, exatamente. Hidratação ou nutrição. Então aproveite, marque o seu horário, que pode ser tanto pelo telefone fixo quanto pelo WhatsApp. Sim, 3341-6300 ou 99279-6012. Quer beleza? Beleza, mulher! Ô amigo, chegou aquela etapa da obra em que você fica perdido? A Elos tem a luz. É, aqui tem todos os materiais para a sua obra, do básico ao acabamento. E hoje eu quero te mostrar o setor de iluminação, que está cada vez mais completo. Holofotes para este refletor que não consome energia elétrica, porque tem placa solar. Incrível, né? Aliás, para economizar energia elétrica, todas essas opções que você está vendo são em LED. Lâmpadas das mais variadas potências. Até de 100 watts. E o precinho, hein? Esta de 15 watts, apenas R$ 9,90 cada. E olha esses painéis com sensor de presença. Só vão acender se tiver necessidade. E apagar automaticamente. Ah, isso é uma economia! Também tem muitas opções de painéis de LED para embutir, tanto no teto quanto no solo. Este de sobrepor de 24 watts está por R$ 34,90. E você viu como está usando esses varais decorativos? Não só na época do Natal, hein? E dá até para brincar, deixar o ambiente mais aconchegante, colocando luzes coloridas. Para o quarto das crianças, luminárias noturnas temáticas fofíssimas. Ah, você está na etapa da hidráulica! Então, para tudo fluir bem, o ideal é que você escolha todos os produtos da mesma marca. E melhor, se for a melhor. A Elos tem todas as soluções hidráulicas Tigre, para evitar aquelas famosas dores de cabeça pós-obra. E tudo com os melhores preços. A caixa de gordura Tigre, só R$ 249,90. As grandes marcas do básico ao acabamento, a entrega mais rápida do mercado, preço à vista mesmo pagando parcelado, duas lojas físicas e uma online. É assim que se constrói o sucesso. Elos, porque a sua obra não pode parar. Você acha que eu não sei, né? Que você está aí só pensando na foto das férias, naquele lugar incrível. Ah, traz para hoje. Está tendo Black November aqui na Portal. E a gente sabe que feliz mesmo é quem tem a paisagem perfeita e descanso garantido dentro de casa. Viva o agora! Com essas opções, a pronta entrega Black November Portal, a gente cria o cenário ideal na sala de estar, de jantar, na cozinha, no escritório. Toda loja com descontos de até 50%. Já pensou? Móveis desses pela metade do preço. É beleza sem filtro em todos os ambientes, para todo mundo curtir. E para compartilhar momentos gostosos, mesa mais seis cadeiras para a sala de jantar por R$ 10,449. É o jogo completo e é a pronta entrega. Black November Portal, porque o que vale mesmo é a felicidade real. 14 de julho, R$ 918. Um é pouco, dois é bom, três é dia encher os olhos de toda a família. Aqui na Óticas Aline comprou dois óculos, você ganha de presente o terceiro, Sandra? É isso mesmo, Miara. Olha só, comprando duas armações com adicional, você vai ganhar a terceira peça. Tanto faz, pode ser para o esposo, pode ser para o seu filho, ou para você mesma, fazer mais um reserva. E olha, tanto faz, é armação de metal, acetato ou infantil, né? Essa promoção é muito interessante. Primeiro ponto é a qualidade dos produtos. Todos esses óculos que estão envolvidos na promoção são da Grifin Porio Vision, que é de excelente qualidade. O segundo é que com esse adicional, a gente comprando óculos de grau com adicional solar, já resolve aí o problema tanto do grau quanto do óculos solar. E ganhando a terceira unidade, você ainda pode presentear o seu filho, pode resolver ali de todo mundo da casa. Ô Sandra, e ainda dá para agendar consulta com o oftalmologista, né? Isso mesmo, só ligar para a gente, que a gente já encaminha, tá? O médico, ele atende de manhã à tarde e aos sábados. Liga! É, ou você pode mandar um WhatsApp também aqui para a Óticas Aline, é 998-57-1591. E tem estacionamento conveniado para você, hein? Para a sua comodidade, para a sua segurança, aqui na 13 mesmo, ao lado do Banco Bradesco, tem estacionamento conveniado Óticas Aline. Óticas Aline é qualidade e o melhor preço da cidade. Jingle Bell, o sino já está tocando para te lembrar que está na hora de pensar na decoração de Natal. Aliás, já está na hora de pôr a mão na massa para fazer a festa. É, a data mais badalada do ano já está às portas. E nos porta-panetones, nos porta-vinhos, nos tecidos, nas fitas, bolas e onde a sua criatividade alcançar. Sim, já é Natal na Monidai, para quem quer fazer itens decorativos ou para quem quer comprar pronto. O importante é deixar a atmosfera natalina invadir seus ambientes com a luz da gratidão e a esperança de um ano novo ainda mais especial. E é sempre bom lembrar, você não precisa ter talentos especiais para conseguir fazer artesanato. A Monidai te ensina. Aqui acontecem várias aulas de diferentes técnicas, onde você pode aprender a partir do zero ou aperfeiçoar o que você já sabe. Lá no site monidai.com.br tem todas as agendas das variadas aulas. E se você quiser comprar os materiais online, é só mandar um ato. 984057426. Crie e transforme o seu Natal na Monidai, o shopping do artesanato. E aí, me conta, suas visitas já chegaram? Nessa época do ano é assim. Vem o pessoal de fora e a gente dentro de casa faz aquela ginástica para acomodar todo mundo. Mas e se eu te oferecer um descanso quanto a isso, hein? É, você que assiste ao shopping da cidade pode praticar a arte de receber bem. Com a arte da Puan Móveis, é claro. Eles receberam sofás perfeitos para você receber as suas visitas. E mais que isso, para você ter charme e muito conforto na sua sala o ano todo. Este que eu estou é um deles. Retrátil e reclinável, molas, bonel, duas opções de cores, a pronta entrega, 2 e 12 de comprimento. Ou seja, aberto, ele acomoda muito bem até duas pessoas. Somente 10 e 329. A pronta entrega, hein? E tem opção menor de sofá cama também. Olha este que legal. E para receber todo o pessoal em volta da mesa, aquela promoção sucesso absoluto continua. Mesa com tampo de laca mais as seis cadeiras, que você pode escolher a cor das cadeiras, é o jogo completo por somente 10 de 399. A pronta entrega, hein? Porque aqui a festa é para já. E lembre-se, além de muitas opções, a pronta entrega, a Artira Puan também tem fabricação própria. E pode confeccionar móveis sob medida para você. Caso você queira algo mais específico aí para os seus ambientes. Porque não há espaço que a Artira Puan não possa solucionar. Pratique a arte de receber bem. Artira Puan Móveis, 13 de maio, próximo Azarã. Você que quer chegar na frente o ano que vem, começar a estudar, mudar de vida, comece agora. Você sabe que você pode começar agora, né? E com a número 1. Aí sim você vai estar na frente. Início imediato para várias turmas aqui na Escola Padrão. E com um incentivo irresistível, né Moara? Sim, a gente pensou agora num incentivo bem especial, que é matrícula zero para todas as turmas. Pensando que as pessoas realmente já começam o final de ano. Vê o que não foi muito bom, fazer uma análise assim, né? Do que precisa melhorar para o ano seguinte. E acaba colocando essa meta, essa ação mesmo de atrás disso, a partir de janeiro. Mas não, eu acho que quem quer mudar de vida, quer melhorar, tem que começar agora. Então, o incentivo é para as turmas que têm início imediato. É aquela atitude para você realmente sair na frente. E são quais cursos, Moara, que dá para já começar agora? EJA, na etapa do ensino médio. Os cursos técnicos em enfermagem, farmácias, segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias. E começando agora, o aluno vai pagar as mensalidades com valor de 2023 até o final do curso? O que é bem importante, bem interessante o pessoal saber, que além da matrícula zero, as mensalidades da primeira fase ou do primeiro módulo do aluno garante o preço de 2023. Matrícula zero, desconto nas mensalidades é desculpa zero. Comece agora, estude com padrão de qualidade. E aí, menina, me conta qual vai ser o seu estilo nesse fim de ano, hein? Eu já quero te contar que se for estilo clássico, você vai estar bem vestida, moderna, feminina. Essa é a pegada dessa nova coleção da loja, né, auxílio? Sim, a roupa está maravilhosa, muita novidade da primavera-verão, muita roupa diferente mesmo. Vale a pena visitar estilo clássico. São looks lindos para vários estilos de mulheres, porque aqui a numeração também é variável. Sim, sim, tem a numeração do 38 até o 64. E se o seu estilo é pagar menos para poder ter mais, a estilo clássico também atende você com aquele desconto especial, para quem falar que viu no shopping da cidade. Parcelamos em quatro vezes e damos desconto de 15% no parcelado. Aí, ó, então você pode ter roupa nova, hein, nesse fim de ano. E vindo até a loja, você conta com um estacionamento próprio aqui no fundo da loja. Endereço é Rua Barão do Rio Branco, 1618 e tem o telefone fixo. 3306-6555. Acerte no seu estilo, escolha a estilo clássico. Cinto de segurança automotivo. Obrigatório o uso e a manutenção. Será que você está realmente seguro com o cinto de segurança aí do seu carro? Veja agora situações que exigem a sua atenção. Cinta desfiada. Esse tipo de desgaste pode comprometer a eficácia do cinto de segurança. Dependendo da força do impacto da batida, ele pode simplesmente não aguentar e romper de vez. Eu, hein? Fivela que não encaixa direito. Sabe quando a gente sai do carro e fecha a fivela do cinto para fora? Isso às vezes pode amassar a fivela e fazer com que ela não se encaixe mais perfeitamente. E aí o cinto não vai funcionar. Para fazer o teste na sua, na hora que você afivelar, dá um tranquinho para conferir. Outra coisa é verificar o retrator depois de soltar o cinto. Se ele demorar para voltar ou não voltar, é sinal que ele precisa ser trocado. Se o seu carro já passou por algum acidente forte ou algum tipo de enchente, é recomendada a troca de todas as peças do cinto de segurança, mesmo que tudo pareça estar perfeito. Tudo isso causa um desgaste grande em várias partes do carro. E em um próximo acidente, o cinto pode não resistir. Aqui na Salportas, eles fazem manutenção de cintos de segurança. E para a sua segurança completa e conforto ao dirigir, eles ainda têm vários outros serviços e acessórios automotivos. Várias peças de reposição para todas as marcas e modelos de automóveis, além de venda e manutenção de pinos de porta, fechaduras, borrachas, vidro e trava elétrica. Aliás, aqui eles fazem até em vidros blindados, hein? É a única da cidade. Teto solar, insufilme, sensor de estacionamento e câmera de ré, e ainda higienização de ar-condicionado. Só Portas, Avenida Eduardo Elias Aran, número 720. Telefone 3042 7655. E o celular com WhatsApp 98113 3031. Só Portas. Você viu que estão falando da loja Michelle Hoffman? Ai, eu gosto bastante daqui porque eu acho uma loja super democrática, né? Você encontra os modelos do P até o GG. Adoro, né? Os modelos são super modernos. Meu estilo, que eu gosto mesmo. Confortáveis, a qualidade é boa, o preço maravilhoso. Eu fico seguindo lá no Instagram. A gente vem, experimenta, tá tudo pronto. Aqui tudo é maravilhoso. Eu encontro tudo que eu preciso. Tenho o meu tamanho, tem tamanhos menores, modelos maravilhosos. A Michelle tem um gosto maravilhoso. O atendimento das meninas aqui é maravilhoso. Tudo muito bom aqui. Depois disso, imaginem o que vão falar de você quando te virem usando Michelle Hoffman. Quem escolhe esta loja, escolhe além de roupas da moda. Escolhe fazer um bom negócio. Muita variedade com preços acessíveis. Tem peças a partir de R$ 39,99 e acessórios a partir de R$ 29,99. E ainda, atendimento personalizado, seja presencial ou online. Michelle Hoffman. Porque chique é se vestir com inteligência. E aí, tá sol aí? É, aqui no Mato Grosso do Sul, quase todos os dias a gente tem muito sol. Então eu te pergunto, por que pagar aquele absurdo na conta de energia elétrica, hein? Vamos aproveitar a energia solar e poupar a natureza além do nosso bolso. Aqui na Monte Líbano Tecnologia, você pode fazer aquele projeto para aproveitar a energia do sol e economizar na conta de luz com equipe especializada. Oscar é um dos engenheiros que trabalha aqui na Monte Líbano Tecnologia, fazendo esses projetos, porque vocês fazem tudo, né? Oscar, desde o projeto até a instalação, todo o processo. Sim, projeto, homologação junto à concessionária, venda dos equipamentos, instalação dos equipamentos e depois as manutenções futuras, para o equipamento continuar funcionando por bastante tempo. E dá para fazer esse sistema de energia solar em residências, empresas, até em fazendas? Sim, residências, empresas, comércio, indústria, rural, sempre dá para a gente dar um jeito. E o diferencial, Oscar, aqui da Monte Líbano Tecnologia, como eu mencionei, é essa equipe especializada. Você é engenheiro formado, tem outras pessoas formadas também. Qual é a vantagem disso? Porque eu imagino que seja bem importante ter pessoas que entendem o assunto para fazer esse trabalho. Sim, o sistema é mais complexo do que parece. Então, ter um corpo profissional bem capacitado vai impedir muitos problemas que você pode ter agora, durante a instalação e no futuro. É, a gente vê por aí já muitos problemas acontecendo em relação a isso, mas aqui na Monte Líbano Tecnologia você pode ficar tranquilo. E a economia, Oscar, é muito significativa. A pessoa para de pagar aquela conta de luz para pagar o financiamento, porque dá para financiar, né? E aí a pessoa nem sente que está pagando já um processo desse que vai economizar muito para o resto da vida. Sim, o financiamento, usualmente a gente tem 90 dias de carência, em que o sistema é empregue em 60 dias ou menos. Então, quando começa a pagar o financiamento, já não há mais o custo da conta de luz. Maravilhoso! E como é que a gente faz para entrar em contato, pedir um orçamento aí sem compromisso, ou até conversar mais para entender melhor sobre esse assunto? O WhatsApp é o 99912 1540. Ou nós estamos aqui, na Rua da Liberdade 1054. Energia Solar, aqui ó, na Monte Líbano Tecnologia. Ô amigo, chegou aquela etapa da obra em que você fica perdido? A Elos tem a luz! É, aqui tem todos os materiais para a sua obra, do básico ao acabamento. E hoje eu quero te mostrar o setor de iluminação, que está cada vez mais completo. Holofotes para este refletor que não consome energia elétrica, porque tem placa solar. Incrível, né? Aliás, para economizar energia elétrica, todas essas opções que você está vendo são em LED. Lâmpadas das mais variadas potências, até de 100 watts. E o precinho, hein? Esta de 15 watts, apenas R$ 9,90 cada. E olha esses painéis com sensor de presença. Só vão acender se tiver necessidade e apagar automaticamente. Ah, isso é uma economia! Também tem muitas opções de painéis de LED para embutir, tanto no teto quanto no solo. Este de sobrepor, de 24 watts, está por R$ 34,90. E você viu como está usando esses varais decorativos? Não só na época do Natal, hein? E dá até para brincar, deixar o ambiente mais aconchegante, colocando luzes coloridas. Para o quarto das crianças, luminárias noturnas temáticas fofíssimas. Ah, você está na etapa da hidráulica. Então, para tudo fluir bem, o ideal é que você escolha todos os produtos da mesma marca. E melhor, se for a melhor. A Elos tem todas as soluções hidráulicas Tigre, para evitar aquelas famosas dores de cabeça pós-obra. E tudo com os melhores preços. A caixa de gordura Tigre, só R$ 249,90. As grandes marcas do básico ao acabamento, a entrega mais rápida do mercado, preço à vista mesmo pagando parcelado, duas lojas físicas e uma online. É assim que se constrói o sucesso. Elos, porque a sua obra não pode parar. A CIDADE NO BRASILE 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 Tchau, tchau.